Senhor presidente, eu como médica quero parabenizar o presidente Bolsonaro que sancionou o projeto de lei que obriga o Sistema Único de Saúde a realizar o exame de ultrassonografia mamária como forma de prevenção do câncer de mama. A nova lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União e já está em vigor. O atendimento do SUS vale para as mulheres jovens com elevado risco de câncer de mama que não possam ser exposta a irradiação, que tenham entre 40 e 49 anos de idade ou que tenha alta densidade mamária. Os exames deverão ser gratuito nas unidades públicas ou por meio de hospitais e clínicas conveniadas. Parabéns pela sensibilidade com as mulheres brasileiras, presidente. Muito obrigada.